E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Seven Days to Die. E hoje é que nós vamos provar nossa força, nossa coragem de sobrevivência. Vamos fazer uma missão de noite que é daquela Restaure Power. E é level 3, a missão. Restaure Energia. Eu vou tentar não falar muito para não atrair o zumbi, tá? Ai, que susto. Só quero ver no que vai dar isso aqui, tia. Bom, não está tão escuro. O céu está lindíssimo, né? E eu não conheço a cara. Primeira coisada, eu já errei, né? Vamos tentar seguir. Poxa, isso aqui eu não posso deixar os cobristones. Eu estou levando isso aqui para mim. Vai ocupar mais ainda. Eu trouxe as únicas granadinhas que eu tinha. Vai ser bicho daquele quarto ali, né? Com certeza. Tem certinho o espinho, hein? Três zumbi de noite correndo, já é meio calamitoso o troço. Mais uma escada. Ah, o problema é que esses espinhos ficaram duros pra caramba, né? Mas eu acho que o caminho... Ah, eu vou ter que pular nesse buraco aqui. De noite, assim, é um clima completamente diferente para tu fazer as missões, né? E dia, tu vai mais tranquila de noite e tu fica tenso. Não adianta, cara. Eu não vou fechar a porta. Rapaz, esse zumbi veio que era um furacão, tio. Quando é só um ainda é fácil, né? Essas coisas, esses armários, é aquela coisinha, né? Uma água suja, né? É o que teria dentro da casa, né? Um pedaço de coisa estragar. Esse aqui está carregado? Tá. E acaba demorando mais, tio. Mas eu acho que eu já fiz uma casa dessa. Tá, ali deu pra fechar. Quando dá pra fechar, fica mais tranquilo, né? Lobo solitário. Mamã que é justiça. Mamã que é um pedaço de coisa, né? Como tu fez isso, mulher? Mamã que é um pedaço de água? Essa mulher, mas como é que ela passou? Não, 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 não enjeia, velho. Dois tapinhas, dois tapinhas de um zumbi comum. Olha como é que ficou a vida, ó. Eu preciso, eu vou ter que dar um jeito. Esses zumbis são lá dentro de fora, né? Ela não curou toda a minha vida, ó. E gastar toda a condagem por causa dos tapas daquela mulher ali. Mas também ela se abaixou de um jeito. O que é que eu faço? O que é que está aí? Tá cagado. É um pouco costume de estucar de fato. Ah, esse que quebrou. Da onde que estão vindo esses bichos? Eu não vou passar por aqui, não é o caminho. Justiça da mama. Rapaz, isso aqui vai dar um baile para fazer, estou arrependido, o que eu tenho que inventar de fazer missãozinha de noite, é tão bom fazer missão de dia, não ganha nada mais de noite, é só para me correr essa escada acima de novo, levando ele pau. Será que eu não tenho coragem? Pelo menos não está tão escuro, né gente? Talvez seja daqui, então tem que sair para cá, né? Mamãe! Ai que diabo! Que bicho desgraçado! Que horror desse bicho, cara! Que horror desse bicho retardadinho batendo na parede aqui, né? Tá fazendo barulho essa hora da noite, não deixa ninguém dormir, toma ele um bigornaço na cabeça. Aquele que eu comprei no trader não era um anvil, era um anvil industrial, eu não tinha esse aqui, a bigorna mesmo, agora que eu achei. O pessoal perguntou lá no grupo e disse que dava para fazer na forja, mas realmente tem que ter o diagrama, né? Tá, agora eu já conversei e já me... Está vindo aqui. É aqui que a porca vai torcer o rabo. Tenho certeza que aqui que a porca torce o rabo. O que eu não vou aceitar? Não, você não. Eu nunca não vou aceitar. Vem, sobe! Vai te dar um talagaço na cabeça, vem! Toma, sua bicuda! Agora vem cá, eu vou te ensinar a educação a ficar batendo no rodapé. Né? Costume chato esse ficar batendo só no rodapé. Vou quebrar esse rodapé aqui. Eu estou querendo que termine a missão, né? Essa eu acho que são tier 3, eu acho que é só um, gente. Mas vai ter uma sala, uns 5, 6, 100 mil. Vou usar granadas aí. Estouraram isso tudo em uma granada. Aquelas 20 granadas que eu jogo no chão uma vez só, né? Ai, essa porta tinha só para trancar o cara. Não, pera, pera, pera. Alguém? Não, pera, 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 pera. O pessoal me falou que tem umas casas que tem aloe vera. Vou ter que achar essas casas para fazer essa plantação. Esse é o negócio, essa missão hoje de noite. Me cagou, eu tenho certeza que vai cagar as minhas bandagens. Que medo de entrar nesse buraco, gente. Ah, tem zumbi lá fora. Ui, que horror! Que horror! Por que eu fui fazer isso? Eu coloquei espinha ali e não consigo correr agora. Que tensão, cara. Bom, acho que lá de cima eles vão ver nenhum. Não, não é ruim nenhum. Japão deixou. É sério que ele ficou só um ponto lá para cima, né? Missão Tier 3? Peace! Ui! Eu estou com 30 mil gasolina lá Vocês acreditam em desmontar os carros? Eu estou com 30 mil gasolina Nem é da missão que ele está se metendo aqui, Tchê Olha onde a gente subiu Tá, conseguimos ligar as luzes, né? Que é a função da missão Mas ainda falta o loot bom e falta a zumbi está marcando para cima em algum lugar lá Até agora não foi tão terrível quanto eu pensava, né? Mas é tenso, viu, gente? O louco, meu Vocês não acharam o templo assim, gente? É, né? As missão à noite, um pedacinho de pau na mão A gente vai ser meio 60 ainda Mas mesmo assim é perigoso Esse espinho foi a coquita Que digitou esse espinho aqui com tanta vida assim Só para o cara ter trabalho Só para mudar trabalho essa guia Ah, é aqui que tem muito zumbi Tá, eu vou, corro, ponho esse espinho aqui, né? E vamos ver o que que dá Só veio um Ah, só você, eu corro a abertura pancadinha Ah, que eu não vou bem, que eu abertura Tem mais? Ah, agora trai outro bicho vizinha Volta o comerciante Eu achei que era cheio de bicho ali, gente Não acharam pouco bicho como são tia creio? Ahn? Aqui era infestado de zumbi Pois é Achei relativamente fácil Vocês acharam também? Deixa eu pegar o que que tem aqui Será que é ácido que tem aqui? Ou água suja? Ou água suja? Eu achei relativamente fácil Espero que venha uma peça de roupa Estou precisando de peça de roupa Os caras estão me tirando uma vida assim Sinistra com cada tapa, hein? Espero que venha uma peça de roupa Mas é mais uma faca, né? A missãozinha sempre ajuda, né? A pena que não dá para nós entregar hoje no trader, hein? Eu vou ler tudo essa vez Eu nunca leio, sempre vendo, né? Um aparta moto ali agora Um aparta moto Um aparta moto Um aparta moto Não 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 Mas veio o diagrama da estação química Que que vai fazer essa ação química aqui? Vamos ver Um bique Se eu não me engano Eu não tenho esse bique Eu sou capaz de não ter os três astros Cinco astros Mas já é uma coisa Eu me economizo Eu vou fazer as colas, né? E muito E foi Boa Tem que arrumar aquelas cargas sincronizadas, né? Para jogar, para destruir isso aqui mais rápido, né? Pois é, gente Eu fiquei mais tenso Do que era a missão, né? Acabei ficando mais tenso do que que era Fiquei com medo de entrar aqui Medo de entrar para lá É que aquela mulher que me deu dois tapas Que ela se abaixou lá Quase Fazer minha minha coxa Duas bandagens Um pau de fogo, né? Aqui dentro eu não posso botar nisso aqui mais nada Ele só vai um Não tem como subir o level dessa arma aqui, tá, gente? Isso aqui não é uma arma, tá? Isso aqui é uma receita para tu fazer Um peixe assado E a gente usa esse pau aqui para bater no zumbi, né? Então não tem como subir o level dela, né? Identificação de seta flamejante Mas eu não gosto disso aqui porque o zumbi fica meio claro Assim fica ruim E tu acertar, tu não vê direito onde é que está a cabeça dele, tá? Eu tenho esse problema, pelo menos Vou levar embora o nosso blestonezinho, né? Esse cinto, né? Esse cinto aqui, que tem nesse modlet aqui Que é do Darkness Souls É a melhor coisa que tem Vocês vejam aqui que eu coloco os espinhos Coloca o pau, coloca a arma, né? A granada As três ferramentas, né? Ainda posso botar a minha chave inglesa aqui As bombas, café Tem um negócio para quebrar a perna Tudo no cinto Aquele do Vanilla tem esses aqui só Então não tira uma coisa para cima Põe até para baixo Toda hora, peraí que eu vou botar no cinto para usar Maravilha, maravilha Acho que isso aqui devia ser do Vanilla Esse tamanho aqui para tu poder botar as coisas ali Para poder levar Vocês não acham? Nem vou falar de HUD e outras coisas aí Mas o cinto tinha que ser assim, tá? Tá Eu sinto muito Deixa eu vir para cá que nós vamos, né? Começa aquelas piadinhas Piadinhas de arromba aí, né? Agora podemos até morrer, né? Apesar de que isso não acontece Uma caixa vazia, tio Tá? Isso aqui, tá tranquilo Tá lindo que a gente ligou o gerador Aqui vai ter e não tem nada A nossa bicicleta vai ter para a direita, né? Ah, nasceu Vou levar mais isso aqui embora, né? Olha que tempo, cara! Vou marcar onde é que é a nossa casa Oitenta metros, né? Oitenta metros, né? Para cá Eu não quero me perder Tá, tá lá Nossa, para cá E essa aqui mesmo E essa aqui mesmo? 180 metros? É, 185 metros verde Vou pegar uma coisa na mão A bicicleta Tá pra cá Olha aqui, ó Vem, tia Vem testar a minha coragem Vem! 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 Vai! Vai! É a feral, viu? O link tá na playlist O link da playlist tá na descrição do vídeo aí, tá? Tem um packzinho para você baixar o mod Só lembrar Que tem que gerar um mundo, tá? Não pode botar um mundo pré-gen Senão não sai todos esses prefabs diferentes Esse prefab aqui eu acho que não é do Vanilla Não sei, né? Tem vários prefabs Tem mil prefabs diferentes E para esses mil prefabs aparecerem Tem que ser Gerado um mundo novo, tá? Ok? Se você tiver mais dúvida lá no canal O meu canal tem Como instalar um mod no 7Destudai Lancei há poucos dias esse vídeo Como lançar... Como... Ahn... Como instalar um mod no 7Destudai, tá? É um vídeo meio genérico assim Mas serve pra isso aqui Muito bem, queridos! Fiquem bem! Esse aqui foi um vídeozinho de 7Destudai Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui, gente Até mais, valeu! Ixi, será que tem cachorro aqui? Eu espero que não, hein? Tchau!